Olha, meio-dia e 36, tem notícia urgente chegando agora, a repórter Danúbia Braga está no local onde ocorreu, agora há pouco, um acidente na obra de uma creche na zona leste da capital. Danúbia, qual que é a situação de momento aí, minha amiga? Ai, Dalisson, uma situação muito triste, viu? O acidente foi aqui nessa obra, onde o nosso repórter cinematográfico, Cadu, tá mostrando pra gente essa retroescavadeira, caiu em cima do motorista dela, um senhor, em torno de 74 anos, por volta das 9h40 da manhã. A gente fala ao vivo, então, aqui do local mesmo desse acidente, com todas as informações confirmadas aqui na Vila Ema, na EMEI Vila Ema, que fica na rua Antônio Pires de Campos. Segundo a polícia militar, então, a vítima estava trabalhando e teve a morte confirmada no local, inclusive, está aguardando a perícia, o corpo ainda se encontra aqui no local. Eu conversei com os vizinhos que estavam no momento exato do acidente. O que eles contaram, o que eles puderam ver, é que existiam várias pessoas, vários funcionários, né, aqui fazendo essa obra, então, é uma empresa terceirizada que faz uma obra pra prefeitura. E eles estavam trabalhando, em determinado momento, ele estava num barranco, e aí parte do barranco teria cedido, e parece que esse senhor tentou, inclusive, pular. Quando ele começou a sentir que ela estava tombando, ele teria tentado pular da máquina, mas ele estava com cinto de segurança, então ele ficou preso, e ela acabou caindo em cima dele. Então, a informação que a gente tem no momento é que a morte dele foi confirmada pela PM, então, a gente está mostrando aqui, a perícia ainda não chegou, mas a morte já foi confirmada uma vez que o corpo dele está aqui embaixo dessa máquina. O mestre de obras teria vindo aqui pro local e dispensado todos os outros funcionários. Parece, inclusive, também, que de acordo com os moradores, não é a primeira vez que essa obra aqui, que vai virar uma creche, né, tem problemas. Mas, num outro momento, parte do muro teria também cedido e quase caiu em cima de algumas crianças. Mas, infelizmente, desta vez, nesse acidente, esse senhor, então, esse idoso, perdeu a vida. Volto com você, Davison. Tá certo. Muito obrigado por enquanto, Danúbia. Assim que o corpo de bombeiro chegar por aí, né, a gente mostra um pouco do trabalho pra retirar o veículo, retirar a terra e poder resgatar o corpo desse operário. Lamentamos e muito fica aqui a nossa solidariedade. Primeiro momento aos colegas de trabalho que presenciaram todos, aos funcionários da creche e, principalmente, à família e amigos.